Eu tô falando de você, e você não passou de prazer Se o que eu quiser eu posso, se ela bater dentro eu volto Eu tô falando de você, e você não passou de prazer Se o que eu quiser eu posso, se ela bater dentro eu volto Ela não vai do meu, mas eu adoro Ela não vai do meu, mas eu vou, se ela bater dentro eu volto Se o que eu quiser eu posso, se ela bater dentro eu volto Ela não vai do meu, mas eu vou, se ela bater dentro eu volto Se o que eu quiser eu posso, se ela bater dentro eu volto